Vem a dizer que quem você está vendo naquela mesa bebendo é o meu querido amor, repare bem que toda vez que ela fala ilumina mais a sala do que a luz do refletor o cabaré se inflama quando ela dança e com a mesma esperança todos lhe ponho o olhar e eu tomo aqui no meu abandono e espero o louco de sono no cabaré terminal Rapaz, leva essa mulher contigo, disse uma vez um amigo quando nos viu conversar vocês se amam e o amor deve ser sagrado o resto deixa de lado vai construir o teu lar palavra quase aceitei o conselho o mundo esse grande espelho que me fez pensar assim ela nasceu com o destino da lua pra todos que andam na rua não vai viver só pra mim quem há de dizer quem há de dizer que que você está vendo naquela mesa bebendo é o meu querido amor repare bem que toda vez que ela fala ilumina mais a sala do que a luz do refletor o cabaré se inflama quando ela dança e com a mesma esperança todos lhe ponho o olhar e eu tomo aqui no meu abandono e espero o louco de sono no cabaré terminal rapaz, leva essa mulher contigo, disse uma vez um amigo quando nos viu conversar vocês se amam e o amor deve ser sagrado o resto deixa de lado vai construir o teu lar palavra quase aceitei o conselho o mundo esse grande espelho que me fez pensar assim ela nasceu com o destino da lua pra todos que andam na rua não vai viver só pra mim não vai estiver population não vai ser que... que...